Música Oi pessoal, hoje eu vim aqui trazer uma arte que vocês me pedem há muito tempo para eu ensinar a fazer que é nail art de cavalo Volte meia ter alguém pedindo unhas de cavalo nos comentários então finalmente eu elaborei um modelo bem lindo aqui para vocês e se você estava esperando por essa arte ou já gostou dela já vai deixando o seu like aqui para me ajudar se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito para fazer parte também e não esquece de dar uma passadinha lá no blog e conferir todas as fotos e informações e agora chega de conversa e bora começar Música Bom pessoal, eu comecei então pintando as minhas unhas com o esmalte que chique da Nath da coleção cola navilar na unha do dedo anelário eu passei um branco cremoso e na unha do dedo médio eu passei o glitter cara de rica também da Nath em parceria com o cola navilar agora na unha que eu pintei de branco eu já passei a cobertura fosca e vou começar a desenhar com o pincel dois zeros e a tinta nanquim preta fiz o formato da cabeça do cavalo desta forma não precisa ser nada muito certinho porque depois nós vamos pintar e consertar qualquer errinho que tenha ficado vou só fazer meio que um esboço mesmo Música 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 E agora eu vou começar a pintar ele usei a tinta amarelo ocre e pintei todo ele Música Agora com a tinta marrom eu vou fazer os pontos de sombra dele fiz sombra no pescoço abaixo da cabeça sempre suavizando embaixo Música e novamente com o amarelo ocre misturado com o branco eu vou fazer os pontos de luzes também Música Música Agora novamente com o pincel dois zeros eu vou reforçar os traços e fazer os detalhes quanto mais fininho for o traço mais bonito fica Música 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 E misturado um pouquinho com o branco clareei mais abaixo Música Fiz a bolinha do olho com o preto e um pontinho de luz com o branco Música Finalizei com a cobertura fosca E agora eu vou fazer as pedrarias na mão direita Comecei aplicando uma pedra navete marrom no centro da unha Música Contornei ela com taixinhas douradas Música Música Em seguida contornei novamente com mini strass furta cor Música Complementei com caviar dourado Música E finalizei com uma mini pedrinha furta cor em cada ponta Música E está pronto o nosso modelo de hoje Música Me contem aqui o que vocês acharam desse modelo Se você gostou não esquece do like aqui se você ainda não deixou De se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu E de me seguir nas minhas redes sociais se você ainda não me segue por lá também Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo Música